Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vlog aqui no nosso canal hoje dia 29 de junho é uma terça-feira e hoje finalmente fez um solzinho, tá? 10 graus, não, 12 graus agora e a sensação térmica 10 graus. E vamos iniciar um vlogzinho aqui pra deixar registrado os últimos dias aqui em Nuapê, breve iremos nos mudar, a gente tá achando que mais ou menos uns 20 dias a gente já se muda barulho ao fundo porque tem construção aqui ao lado, por isso a cortina aqui, ó, tá fechada ó, dá pra ver lá embaixo lá que tem muro e coisas que estão construindo ali, então tem barulho ali barulho da máquina porque choveu, né gente, então a roupa tava acumulada, a máquina tá ali a todo vapor e Pietrinho também tá aqui, já tá quase na hora do papá dele, então vou mostrar ele um pouquinho pra vocês e quer acompanhar como vai ser esses nossos últimos dias, já se inscreve aqui no canal ative o sininho pra receber sempre notificação de vídeo novo, que sai toda semana um vídeo novo aqui no canal então ative o sininho pra receber, tá bom? E é isso pessoal, continua assistindo o vídeo e vem comigo! Temos um au au aqui tomando banho de sol, ai meu Deus, que você é uma cotocinha da mãezinha, né? E o senhor Pietrinho aqui também já tomou seu banhinho de sol, né? Né neném? Exato! Ficou no solzinho um pouquinho, agora tá aqui Ó, eu boto sempre essas coisinhas aqui Às vezes eu boto aqui assim, encaixo na mãozinha dele Pra ver se ele consegue ficar segurando, ele segura alguns segundos e já solta Mas não para mais essas penocas, né? E essas mãozinhas, hein? Hein, meu gostoso? Hein? Já fez dois mesinhos já, gente Diz, eu já tô com dois mesinhos! É, e tô um gostosão, olha como tô grandão Hoje a gente tem consulta, né? Vamos saber quantos pezinhos que o senhor Pietro tá E quantos centímetros, né? Oh, deixa eu olhar pro pessoal Hein? A mamãe vai fazer o seu papata na hora, né? Hein, gostoso? Oh, é só um pouquinho, né? Oi! Fala com a mãezinha Dá oi pro pessoal Oi! Oh, sou babo disso É, vou comer, né? Eu quero comer Oh! 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 Esse quarto aqui de três já tá uma baguncinha O marido começou a encaixotar algumas coisas ontem Então já tem essas caixas aqui já cheias Que já tá vazio Aqui algumas coisas já foram tiradas Mas tem mais coisas, né? Pra olhar e ver o que realmente a gente vai levar E o que fica, né? O que vai pro lixo O que dá pra doar Então já estamos começando a encaixotar? Então já estamos começando a encaixotar E antes que vocês perguntarem Ai, tem uma aranha ali É de borracha, tá? Eu nem mostrei pra vocês Contar o dia hoje, ó É um céu lindo Mas tá muito friozinho Agora eu vou começar a preparar o nosso almoçinho Que já são 11 horas E aí Só tem que passar a hora Não dá pra bobear Daqui a pouco o Pedro chora Daí quer colo Eu tenho que aproveitar esses momentos Que ele tá em silêncio Ele tá acordado lá no carrinho Mas ele não tá chorando nem nada Então aproveita esse momento Pra ir fazendo alguma coisa em casa No caso, agora o almoço Então bora lá, né? Não dá pra bobear Alguém acordou e chorou De coinho, né? Enquanto a mamãe tá aqui organizando a cozinha E fazendo comida As crias tão aqui, ó Ó Pegando solzinho, ó Uau Botei ele aqui, ó No bebê conforto Porque daí quando ele dá Uma reninha Eu venho aqui, ó Só dá aquela embaladinha Ele já sossega E a dona Juli tá aqui de guarda Né, Juli? Hein, safadinha? Tá guardando o pieto? Hum? Tá cuidando do neném? Hein, Juli? Safadinha? Quem me ensinou isso aqui, ó Foi a mãe Eu nem sabia que dava pra fazer isso Aí, ó Fica embalando aqui, ó Uhul Ai, que legal, né, filho? Ê A boca, a boca E você? Quer colo? Você quer colo? Ah, meu Deus Que coinho, ué Ah, ah, ah Oi, neném Codou? Vamos papar? Viu meu papar? Viu meu papar? Hein? Tá com fominha? Tá com fominha? Hein? Vamos papar mais um pouquinho? Tá na hora, né? Tá na hora, meu gotozão? Hein? Dá oi pras tidinhas? Hein, gotojo? Eu falando aqui, ó Com o pieto E olha quem fica rolando Aqui no meu pé Hein? Quem quer atenção? Quem? Hein, ao ao? Cadê o ao ao? Hum? Saig aí? Eu falei... Vamos papar, vamos papar, vamos papar. Quem está aqui brincando com o Mopi, Mopi, com o Mopli, está rodando aqui, olha. Oi, gatozão, vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Vamos? Vamos tomar banho? Tchurú, tchurú. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Não, 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 não. Não, 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 não. E o Mopi só pode ficar fora mesmo, né? Filhotinho, filhotinho. Será que ele vai mais para dentro? Olha lá no vídeo, ó. Você no vídeo, filho. Ai, que gostoso! De banho no Pietro, dei o papá pra ele, porque ele tem que ficar uma hora sem comer nada pra tomar a vacininha de dois meses E ele tem consulta também, a gente já tá quase saindo, já são três horas, a consulta é três e meia, mas é aqui pertinho de casa E já me arrumei de um tapinha na cara aqui, né, de uma ajeitadinha aqui Daí depois quando a gente chegar já vou aproveitar e gravar o vídeo de usados de higiene do primeiro e do segundo mês juntos no mesmo vídeo Porque eu separei pra fazer o primeiro vídeo do primeiro mês, né, usados do primeiro mês Mas passou, chegou o segundo mês e eu não gravei, então agora eu vou fazer os dois num só O primeiro e o segundo mês usadinhos do baby Então em breve aqui no canal também Então fiquem ligadinhas, hein, já se inscreva e ative o sininho pra receber a notificação de vídeo novo quando sair aqui no nosso canal, tá certo? Então agora eu vou arrumar a bolsa do Pietro pra levar, as coisinhas que tem que levar, a carteira de vacinação, essas coisinhas E bora pra consulta, tomar uma vacininha também Acabamos de sair do posto, ele tomou três vacinas e uma era gotinha Aí uma delas da reação Pode dar febre e tal, tem que ficar de olho, né E agora eu que vou tomar uma vacina Vacina do coronavírus Estou indo ali no shopping, que é drive tour É assim que fala, né O sol tá pegando ali, tá dando raios A médica já deu aqui a prescrição médica pra mim passar lá e tomar Porque eu sou criança, até seis meses, daí mãe também pode tomar Então eu irei tomar A vacina da covid-19, não sei qual que é Que eu vou tomar, mas já estamos indo lá Ah, tá que ruim, chegou a minha vez, amor O marido já tomou uma, não é amor? E agosto tu dá uma segunda dose, né É E agora sou eu Já chegamos em casa, o Pietro tá ali com o papai E eu tô aqui fazendo uma pelequinha pra gente comer Eu chamo pelequinha, não sei como que vocês chamam aí Que é água, sal e trigo Mistura tudo, bate tudo e frita É bem gostosinho E não tomei a vacina da gripe Da gripe não, da covid-19, que é gripe, né É, porque já tinha passado o horário Eles atendem lá no shopping só até as quatro horas E nós não sabia Achei que era até as cinco Daí chegamos lá já era quatro e meia É bem pertinho aqui de casa, mas já tava fechado E é isso, então ficou pro outro dia E agora vamos tomar um cafeuzinho Ó, a pelequinha que eu falo, ó Fica assim, ó É só água, sal e trigo Na quantidade que você quiser Aí bate bem E leva pra fritar Fritar Fica bem gostosa Belezinha, belezinha Da mamãe, da mamãe Meu gostosinho As perninhas não param Ele tomou três vacinas Duas aqui nessa perninha Uma nessa perninha E uma foi de gotinhas Que ele gostou Da gotinha, né As outras ele chorou bom Eu não sei se o marido filmou um pedacinho Que ele podia entrar junto Eu acho que ele filmou Se ele filmou Eu vou colocar depois aqui Pra vocês Verem como foi a reação dele Ai meu Deus Que baixo Mais gostoso Que isso Tá forte É foça Ai, que foça Quer falar com a mamãe? Hum? A mamãe tocou as suas faldinhas Tocamos faldinhas Gostosão da mamãe Ele pode dar reação A vacina Então tem que ficar de olho E também pode dar febre Tá falando com a mamãe? Tá falando com a mamãe? Gu? 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 Oi? E? Falou com a mamãe? Angu? Angu? Ei? O que você tá falando? Tá falando com a mamãe? Hã? Fala com a mamãe? O que o Pietro quer? Hã? Esse esbaço forte Esse esbaço forte Ei? Esse esbaço gotocinho Gotocinho, tá mamãe? Gotocinho, tá mamãe? Matocinho, tá mamãe? Matocinho, tá mamãe? Cadê o neném? Que bolinha, né? Aprendeu a fazer bolinha, gente Eu aprendi a fazer bolinhas Esses esbaços aí Olha isso Deixa eu filmar mais de longe Olha, vê se pode uma coisa dessa Meu Deus Hein? Gostoso Gostoso da mamãe? Gostoso da mamãe? Vou fechar aqui a sacada Tá aberto aqui ainda Olha esse céu lindo de inverno Tá muito friozinho Nem sei quantos graus está agora Agora está fazendo 13 graus Com sensação térmica de 11 graus Então já está bem friozinho Vou recolher as roupas agora Do varal Que já deve estar com aquela sensação De roupa molhada, sabe? Porque Já está muito frio lá fora Então Quando fica nesse clima assim Geralmente A gente que é aqui do sul Pelo menos, né? Vai recolher a roupa Daí ela está gelada A gente não sabe se está Molhada Ou não Mas eu acho que está tudo sequinha Eu nem mostrei para vocês, né? O meu cabelo hoje Eu fiz uma trança aqui na lateral Ficou legal Assim de frente ficou estranho Eu achei estranho Mas como eu já tinha feito Deixei assim mesmo Mas assim Olhando de frente Ficou estranho, né? Parece que está revirado aqui Vai ser a minha trancinha aqui, ó Vim aqui e pula para a escola Aquelas, né? Inventando coisas Estava ali tentando gravar o videozinho Dos usadinhos do primeiro mês Mas acho que o Pietro começou A ter reação da vacina Ele falou que ia ter uma vacina Que ia ficar muito dolorida A perninha E agora Cada vez que ele mexe Daí ele fica chorando Ai, eu não sei o que fazer Ai, gente do céu Estou quase chorando junto Coloquei ele aqui no carrinho Para não ficar mexendo muito Com ele no colo Para não tocar na perninha E ele está Só assim, ó Resmungandinho Daqui a pouco ele chora Ai, para Fica resmungandinho Pronto, pronto Pronto, pronto Por aqui vai sair um cachorrinho quente Eu coloquei a salsicha aqui Eu coloquei a salsicha aqui de molho Para tirar um pouco do corantula Papai está cuidando do Pietro Para mim fazer o cachorro quente Deu uma aliviadinha agora A gente deu um pouquinho Deu um pouquinho de cetamol baby Para ele Que a pediatra lá Recomendou dar Bom dia Hoje é quarta Já estou tomando meu cafézinho aqui E vou começar a editar O próximo vídeo que vai ao ar no canal E já vou me despedindo aqui de vocês E vou falar um pouquinho aqui Como foi a nossa noite Que eu sei que vocês vão ficar curiosos Porque afinal de contas Começamos ontem com Terminamos ontem à noite Com uma vacina E um bebê chorando Mas graças a Deus Ele dormiu bem Ele acordou Às 3 horas da manhã Depois às 7 E também ele dormiu bem Porque nós também demos o remedinho O paracetamol baby Para ele Que a médica receitou Mas ele chorou aquele momento ali Aquela meia horinha Porque ela disse Ah espera Ver se dá a reação Às vezes pode ser que não dê Então a gente esperou dar a reação Aí eu dei o paracetamol para ele Tadinho E ele mexia a perninha Chorava Quase se afinava Aí depois de quase meia hora É que o remédio começou a fazer efeito Daí ele dormiu um sono bem tranquilo Até às 11 horas da noite Aí eu dei o papá para ele Daí ele foi até às 3 da manhã Aí às 3 horas da manhã Ele tomou novamente o remedinho Que daí já tinha passado até de 6 horas já Que ele tinha tomado o remedinho Ele já estava começando a ficar chorãozinho Assim tipo quando movia a perna E daí dormiu de novo E daí foi assim A nossa noite Graças a Deus não deu febre Eu media a febrezinha A temperatura né Porque eu não medi febre Porque não deu febre Eu media a temperatura dele E deu 37 Então Graças a Deus Não deu a febrezinha E é isso gente Eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar esse dia conosco Quem gostou Deixe seu joinha Deixe seu comentário aqui abaixo Que me ajuda também E compartilhe esse vídeo Que assim você também Me ajuda na divulgação do nosso canal E a nossa família que cresce né Já estamos aí com mil inscritos Demorou para chegar Mas chegamos Graças a Deus E queremos ver Crescer muito 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 mais Esse canal aqui Não é verdade? Então Quem gosta Deixe seu joinha Compartilha E deixe seu comentário aqui abaixo Que ajuda muito também Tá bom? Mil beijinhos para vocês Obrigada por assistir Deus abençoe você E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo